Ministro, Presidência, Conselho, Ministro, o representante Santa Sé e Timor-Leste discute visita a Mupapa Francisco, mais Timor-Leste. Quinta-feira, semana-nei, Ministro, Presidência, Conselho, Ministro, a Sorumalo, o representante Santa Sé e Timor-Leste, Marcos Prizi, onde discute com a preparação da visita a Mupapa Francisco, mais Timor-Leste. Do plano, a Mupapa, sei a lá o visita mais Timor-Leste e a Tinan Oin. O representante Santa Sé e Timor-Leste discute com a relação com o plano da visita a Mupapa Francisco e Timor-Leste no preparativo. Não podemos abordar a relação com a vacina. Não podemos abordar a relação com a vacina, mas não podemos abordar a vacina. Não podemos abordar a relação com o Santo Padre Mãe. Não podemos abordar a vacina. Não podemos abordar a vacina. E se o Santo Padre Mãe quer mais ou menos, não podemos abordar a vacina. Se o risco morado, não deve ter sido a falha. E o Santo Padre lhe contribui, onde mora. Não é mesmo que o russo, não deve acontecer com a vacina. A vacina não deve acreditar Os que dizem que a vacina não é segura Que a vacina é perigosa Se fosse perigosa O próprio Papa, que tem 84 anos de idade Não teria vacinado Mas o Papa vacinou duas vezes Imediatamente todos os cardeais Os bispos, os bispos de Timor-Leste O Dom Virgílio, arcibispo de Dili Foi entre os primeiros E vacinou de verdade Não é que vacinou de uma maneira não verdadeira Ele vacinou Eu sou vacinado Se fosse um perigo, nós não teríamos vacinados Monsenhor Marcos Pris E o nosso cidadão roto Atua bela pânico ou informação falsa Na bespaia e na média social Quando bem feito o negativo O que se vacina Dulcia Tilman Domingos de Deus R.T.L.